Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês esse modelinho de tênizinho. Gente, eu estou apaixonada nisso aqui. Como não se apaixonar? Olha que gracinha esse tênizinho que ficou do Adidas. Gente, eu nunca tinha tempo de estar fazendo esse sapatinho, as meninas pediam demais, né? Mas eu não tinha tempo por causa das encomendas. E agora apareceu uma encomenda desse modelinho e eu aceitei esse desafio, né? A mamãe pediu na cor vermelho, bordou, mas você pode estar fazendo ele de qualquer cor. No preto, no vermelho, no azul, em qualquer cor. Eu tenho, inclusive, um tênis desse preto. Sabemos que aqui é elástico na parte da frente, né? Então, eu fiz ele no crochê e ficou esse resultado aqui. Ela amou de paixão, sabe? Ficou enlouquecida. Gente, olhando assim, ó. Até eu falava assim, olha, vai ser difícil fazer esse tênis, vai ser difícil. E acabei tendo uma ideia e eu fiz aqui. Aparentemente, tá certo. E eu estou louca logo pra terminar isso aqui. Mandar pra ela e ela me mandar foto no pezinho como é que vai ficar. Esse que eu fiz é no tamanho de 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Ainda não fiz maior e nem menor. Assim que estiver fazendo maior ou menor, eu corro aqui rapidinho e gravo pra vocês. Tá bom, meninas? Olha, o que que eu usei aqui? Usei linhas 100% algodão, tá? Eu vou estar usando duas linhas, no caso, né? Aqui eu fiz no branco, a tex do branco é 295 e esse vermelho bordô, eu só tenho ela na tex de 145. Então, eu vou estar usando dois fios, tá? Ó, dois fios do vermelho bordô, porque ele é mais fino. E vou estar usando um do branco, tá certo, meninas? Palmilhinhas. Esse palmilhinhas aqui é do recebido da Karina. Aqui na descrição do vídeo tem o contato da Karina. Mas caso você não queira comprar, não tenha condições ainda, eu vou estar deixando aparecer aqui em cima o vídeo onde eu ensino como eu fazer as minhas palmilhinhas. Agulha 1.75. Tesoura. Vamos estar precisando de elástico. Eu tenho esse elástico na cor preta e na cor branca, mas eu não achei o meu elásticozinho branco, tá? Então, eu vou estar usando preto. Aqueles elásticozinhos colocando em roupa de bebê, essas coisas. Misturinha para moldar o sapatinho. Essa misturinha serve para moldar o sapatinho e não para endurecer. Essa minha aqui não contém um álcool, então não é necessário você estar colocando o álcool. Vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar o que está fazendo. Eu usei a cola Tech Bond para estar colando aqui os acabamentos, né? Essa parte de trás e o símbolo da Adidas. E as minhas etiquetinhas da Clix Etiquetas. Tá vendo, meninas? Eu não colei ela dessa vez no calcanhar. Eu colei aqui na palmilhinha. Por que eu não colei no calcanhar? Porque se não... Ai, saúde! Obrigado! Porque aqui no calcanhar não dá, porque ele ficou enrugadinho devido ao elástico que eu coloquei aqui dentro, ó, o lastex, para estar segurando no pezinho do bebê. Como aqui a parte da frente não tem um aperto legal, eu coloquei aqui nessa parte aqui, tá? Então eu colei aqui com cola de silicone, tá? Minhas etiquetinhas. E, ah, onde está essas etiquetinhas? É da Clix Etiqueta, tem um cuponzinho, é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Então, meninas, é isso. Eu estou apaixonada, eu estou encantada com esse sapatinho. Vou falar bem a verdade para vocês. Depois que eu fiz, nem eu acreditei que foi eu que fiz. E, ah, que eu já ia esquecendo, e agulha de tapeçaria, agulha da bundona. Achei a minha agulha, estava dentro do meu caderno. Então é isso, bora trabalhar. Chega de conversar. Então vamos lá, meninas. Já estou aqui com a solinha pronta de 9 centímetros, tá? O vídeo da solinha vai estar aparecendo aqui em cima. Só você clicar e fazer a solinha. Se você já sabe, joinha, belezinha. Então vamos lá. Aqui, meninas, eu já subi essa base aqui do sapatinho, certo? Então o que eu fiz aqui? Uma carreira de ponto baixo relevo e subi mais três em ponto baixos. Para totalizar quatro, contando com a carreira de ponto baixo relevo. Tá certo? Ah, Yara, eu não sei fazer esse ponto baixo relevo. Bom, meninas, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o pontos básicos. Esses pontos básicos é uns pontos bem básicos mesmo para o cocher. Mas vou estar deixando aparecer aqui em cima. E aí você corre lá, assista primeiro. Para depois você vir aqui e começar a entender como que se faz, tá? Se você já sabe fazer, joinha. Tem uma outra opção também, tá? Mas eu gosto de fazer o ponto baixo relevo agora. Mas antes eu fazia pegando a laçadinha de cima da solinha. Esse aqui é a parte do avesso. E eu vinha e pegava essa laçadinha aqui do sapatinho. Quer ver? Tá vendo aqui, ó? Aqui é o ponto baixo. E aí tem duas laçadinhas. Então eu pegava a laçadinha de cima e subia as quatro carreiras. Pode fazer isso? Pode fazer isso tranquilamente. Então depois de você ter feito isso, nós vamos fazer essa parte da frente aqui, ó. Pra quem já fez o Adidas, né? O Adidas que eu tenho aqui no canal, vai tirar de letra. Pra quem já trabalhou bastante com ele, vai tirar de letra pra tá fazendo essa frente. Mas vou estar explicando aqui. Essa frentezinha aqui é igual do tenizinho Adidas que eu tenho aqui no canal. Então vamos lá. Vamos pegar aí os marcadores, uns pedacinhos de linha pra gente tá marcando como vamos começar. Vou pegar aqui e volto pra continuar. Pronto, meninas. Peguei dois pedacinhos aqui de linha, tá? Então vamos lá. É... Eu sempre localizo aqui pela solinha aqui na parte da frente, né? É... Localizo aqui as cinco correntinhas. Venho lá no meio, vou subindo aqui onde faz o aumento delas. Aí passo no meio aqui dos dois aumentos que fez em cima dela. E passo aqui no ponto baixo e venho aqui na frente. Mas como você pode começar a contar, né? A solinha tem 70 pontos. Metade de 70 é 35. Nós vamos separar 14 pra cá, 14 pra cá. Então você pode pegar aí 35 menos 14, vai dar 21. Então da onde você começa aqui, ó, o ponto baixo, você vê em conta 21 e marca. Se você quiser contar por aqui pela parte de trás, se você tiver dificuldade, tá? Então eu já localizei aqui a parte da frente, né? Encontrei aqui os cinco, os cinco pontos altos juntos. Estou aqui no meio, no meio dessa, dessa, desse aumento. No meio desses dois aumentos. E aqui no meio dos dois pontos baixos. Aí eu vou subir aqui. E aqui é o meio. E vou contar 14 pra cá e vou marcar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Opa, 14. Voltam pra trás. Então, já marco aqui. Tá? E agora eu vou ensinar como se fosse marcado pro outro lado aqui. Se você fosse marcar por esse outro lado, é aqui onde eu faço... Onde eu começo pra cá e aqui onde eu finalizo de ponto baixo. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. E marco aqui no próximo. Ah, será, Yara? Eu vou conferir aqui com vocês agora. Vou vir aqui no meio, ó. Novamente. E eu já tô acostumada a marcar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, certo? Então, marcamos aqui assim, vou pegar a linha branca, já vou voltar com a laçadinha. Bom, meninas, pronto, já tô aqui com a laçadinha. Ó, eu vou começar pegando essa aqui, pegando a laçadinha de dentro, tá? Porque eu vou deixar a laçadinha de fora, e vou tá fazendo só na laçadinha de dentro, essa parte da frente, inclusive até aqui a parte de trás. Eu vou precisar dessa laçadinha pra poder costurar essas tiras aqui, tá? De crochê. Então, eu vou precisar das tirinhas pro lado de fora pra tá costurando. E no final, depois, quando terminar, nós vamos passar a carreirinha aqui de ponto baixíssimo, só pra poder dar um acabamento legal. Então, aqui eu vou pegar, vou iniciar com três correntinhas. Com três correntinhas, ó. Uma, duas, três correntinhas equivale a um ponto alto. Vou laçar aqui na agulha, e vou pegar do, ó, vou pegar assim, vou fazer a diminuição de pontos altos, tá? Ó, essa parte da frente vamos trabalhar aqui nessa primeira carreira. Um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, tá? Então, já tô até escondendo a linha aqui. No próximo, um ponto alto. Próximo, outra diminuição. Próximo, um ponto alto. No próximo, uma diminuição. E você vai fazendo até chegar lá no final, tá? Um ponto alto, uma diminuição. Um ponto alto, uma diminuição. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, cheguei até aqui na final, já vou tirar aqui essa marcação também, né? Então, agora, vamos virar o trabalho com uma linha para fora. E agora, iremos voltar fazendo o quê? Ponto baixos, tá? Aqui, ó, ponto sobre ponto. Não fiz nenhuma diminuição aqui nessa lateral, não. Ponto sobre ponto aqui, voltando de ponto baixos, tá? Vou fazer aqui até no final lá, em cima daquelas três correntinhas também vou fazer um ponto baixo. Prontinho, cheguei até aqui no final, fiz os pontos baixos. Vou voltar com a linha para o lado de fora, tá? E vou fazer aqui. Nesse primeiro, eu vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntinhas, que pra mim já equivale a um ponto alto, tá ok? Então, agora, vamos já trabalhar aquela carreira que a gente pega uma laçadinha aqui embaixo pra virar aquela ruguinha, tá? Não sei até agora o nome desse ponto. Então, eu vou chamar ele de pontinhairinha. Brincadeira. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas, equivale a um ponto alto. E aqui no próximo, vou fazer o quê? Uma diminuição, tá? Uma diminuição. No próximo aqui, laçada na agulha e vamos descer agora pra tá pegando lá embaixo. Então, aqui é a casinha onde iríamos... Vai, foco, sai, bebê. Onde iríamos estar introduzindo pra fazer o ponto. Mas não. Nós vamos descer na direção dele, que é em cima desse ponto alto. Vamos ver se eu consigo tirar o foco. Que é em cima aqui, ó. Aqui é o buraquinho. Vamos descer. Que esse aqui é o ponto alto que tá na direção dele. Vamos passar a laçada por trás dele. Ó, por trás dele. Tá vendo? Vou pegar a linha aqui, vou puxar. Vai ficar três perninhas. Então, vou dar uma laçada, puxar uma aqui. A próxima puxa a outra. E ficam duas e puxa. Tá? Aí, ele já ficou a primeira. No próximo aqui, uma diminuição. Laçada aqui na agulha, que já vai ser a curvinha. Então, vai ser assim. Começamos com um ponto alto, uma diminuição, uma curvinha. A partir de agora, vai ser uma diminuição e uma ruguinha. Tá certo? Então, aqui, novamente. Aqui está o buraquinho onde iríamos entrar. Vamos descer na direção dele e vamos pegar aqui o ponto alto. Então, laçada aqui. Laça um, dois aqui e três. Certo? Agora, aqui, uma diminuição. Laçada na agulha. Vem aqui onde iria fazer. Desce. Pega aqui, ó. Uma, duas, três. Laçada. Quer dizer, aqui uma diminuição. Gente, a Yara, eu não quero fazer essa ruguinha. Pode fazer, então, sem as ruguinhas. Vai ficar igual a frente do tênis Leonardo ou do tênis Leopoldo, tá? Então, aqui, aqui na próxima ruguinha. Vem aqui, desce. Pega aqui. E faz assim. Laçada na agulha. A diminuição. Vem aqui. Vem aqui, desce. Pega. Laçada. Puxa. E aqui no final vai ser uma diminuição e um ponto alto. Porque aqui no final vai ficar igual lá do começo. Então, aqui já fiz o ponto alto, certo? Então, ela vai ficar com uma, duas, três, quatro, cinco ruguinhas. Tá ok? Aqui eu viro o trabalho com a linha para o lado de fora. E volto fazendo ponto baixos aqui, ó. Ponto sobre ponto. Tá ok? Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando chegar no final, eu volto pra continuar. Prontinho, meninas. Já cheguei aqui no final, tá? Ó. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, tá? Laçada aqui na agulha. E vou fazer assim, ó. Aqui, todas as últimas laçadas, eu não vou tirar mais da agulha, tá? Pra poder fazer o acabamento, ó. Então, eu vou dar aqui. Laçada aqui na agulha. Vem aqui. Vou fazer... Ó. Só vou tirar a primeira aqui, ó. E vou deixar. Tá? Aqui no próximo é da ruguinha. Então, nós vamos pegar aqui. Laçada na agulha. Vem aqui. Puxa. Pode fazer assim. Uma. Duas. E deixar. Tá? A última laçada nós não vamos tirar da agulha. Então, ó. Vem aqui. Faz isso aqui, ó. Tira. Vem. Pega aqui da ruguinha, porque é o próximo aqui. Ó. Uma. Né? E tira as outras duas. Vai ficar aqui a outra laçada. No próximo. Tira aqui os dois. Vem aqui. Pega aqui já. É o da ruguinha. Tira um. E tira aqui o dois. Aqui o próximo. Tira dois. Ó. Tá ficando tudo aqui, ó. Tá vendo, ó. Vem aqui. Pega aqui. Tira um. Tira os dois. Deixo aqui. Próximo aqui. Ó. Vai amontoando tudo mesmo assim, tá? Vai ficar assim. Por enquanto. Vem aqui na laçadinha. Tira os dois. E aqui vamos estar fazendo duas vezes, tá? Igual fizemos aqui do outro lado. Então, aqui, ó. Vem aqui. Tira os dois. Vem aqui no próximo. Também. E tira aqui os dois. Agora, meninas. Ficou todos aqui na agulha. O que vai fazer? Cuidadosamente, tá? Porque se você deixar escapar, você tem que fazer tudo de novo essa carreira. Você vai dar uma laçada aqui, ó. E vai vir e vai tirar tudo, tá? Vai tirar todos daqui da agulha. Ó. É que eu tô olhando pra câmera. Não dá. Mas vou olhar. Vou fazer aqui o meu. Ó. Tô tirando todos. Assim. Tá vendo? Saiu aqui do outro lado. E agora, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Como se fosse fazer uma correntinha. Mas aperto bem. E faço isso aqui e aperto bem, ó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui no lado, aqui, ó. Eu modifiquei. Eu modifiquei do Adidas pra esse. Eu modifiquei essa partezinha aqui. De tanto eu fazer, eu achei assim melhorzinho, tá? Eu venho aqui do ladinho, ó. Introduzo aqui dentro daquele ponto que fizemos aqui do último. No meio dele. O meu ficou apertadinho. Mas é normal. E faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Só pra dar uma segurança a mais. E o que eu faço? Eu corto. E puxo aqui, ó. Aí, eu sempre faço assim. Vou mostrar tudinho detalhado como eu faço o meu, tá? Se você já se adaptou um jeitinho melhor aí pra fazer essa parte do Adidas, beleza, ó. Aí, eu venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo. Puxo ele aqui pra baixo. Aí, eu arremato ele aqui nessas laterais. Tá? Aqui nessas laterais mesmo aqui do sapatinho, né? Eu arremato ele assim, ó. E não solto até hoje. E aí, quando eu tô fazendo o resto aqui, eu já vou esconder nessa agulha aqui. Tá ok? Então, agora, aí vai ficar assim, ó. O meu fica assim, ó. Ó. Fica desse jeitinho aqui, tá? Agora, nós já vamos trabalhar com a parte da cor. Aí, você vai fazer da cor que você quiser. Ainda bem que foi no vermelho e bordou. Que se fosse no preto, não ia enxergar muito, tá? Então, pega aí a linha da cor que você for fazer. E vamos iniciar a parte agora do colorido. Aqui com a laçadinha, tá? E vamos, o quê? E localizar aqui aonde a gente começa os pontos baixos. Onde começa pra tá fazendo a solinha. Nós vamos começar pela parte do calcanhar. Então, o meu é aqui, ó. Aqui aquelas três correntinhas, aqui da solinha. E aqui é onde eu começo a primeira correntinha dos pontos baixos. Então, eu vou tá introduzindo aqui a minha agulha. Que eu já vou esconder essa linha branca aqui junto com essa linha vermelha. Então, meninas, detalhe. Não vai pegar as duas laçadinhas, tá? Vai pegar só a laçadinha de dentro. Tinha esquecido esse detalhe. Então, vamos pegar aqui a laçadinha de dentro. Uma correntinha pra mim já equivale a um ponto baixo. E seguimos fazendo aqui uma sequência de 18 pontos baixos. Então, já fiz aqui uma, duas, três, né? Quatro. Vou fazer aqui as minhas 18 e volto pra continuar. Prontinho. Fiz aqui os 18 pontos baixos. E agora, eu vou seguir aqui fazendo. Um meio ponto alto. Uma diminuição de ponto alto, tá? Já dei aqui a laçada. Deixa eu ver se eu consigo clarear. Tá? Vou fazer a diminuição de ponto alto. Eu fiz um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer uma diminuição de ponto alto, ó. Laçada, puxa dois. Vem aqui no próximo. Laçada, puxa dois. E aí, aqui no final, puxa três. Essa é a diminuição de ponto alto. E agora, aqui, eu vou fazer um meio ponto alto entrando aqui, olha. Nessa laçadinha da onde começamos essa parte da frente. Então, eu faço aqui um meio ponto alto. Certo? Um meio ponto alto. Agora, aqui, meninas, nessa parte aqui da frente, aqui, ó. Vocês podem tá fazendo normalmente, tá? Até porque, olha. Ele tampa essa parte do bico. Não vai tá mostrando a imperfeição que fica aqui dos pontos baixos. Né? Que eu vou fazer e vocês vão ver como é que vai ficar. Aqui, meninas, vocês vão distribuir nessa parte aqui de cima. Treze pontos baixos. Foi o que eu fiz no meu. Então, vocês distribuem aqui treze pontos baixos. Tá? Não passa, porque eu não fiz com mais. Eu fiz com treze. Então, eu vou aqui, ó. Um. Dois. Vou fazer o meu aqui. Quando eu tiver com as treze, eu volto pra mostrar. Meninas, distribuí aqui os treze pontos baixos. Olha como é que ele ficou. Ficou tudo assim, ó. Esquisito, né? Mas, não tem problema. Agora, vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer aqui um meio ponto alto entrando aqui onde a gente finalizou dessa carreira, tá? Aqui a laçadinha até erguilha é tanto que eu puxei. Um meio ponto alto aqui. Aqui no próximo. Uma diminuição de ponto alto pegando só a laçadinha de dentro, ó. A laçadinha de ponto alto. Diminuição de ponto alto. Um meio ponto alto. E agora, voltamos fazendo os dezoito pontos baixos. Tá? Vou fazer aqui os dezoito pontos baixos pegando somente a laçadinha do lado de dentro. E fecho com um ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha. Quando eu chegar lá, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que eu faço pra fechar, tá ok? Pronto, meninas. Fiz aqui os dezoito pontos baixos. Ó. E aqui, ó. Eu entro assim, ó. Aqui está a correntinha. Cadê a luz agora? Aqui está a correntinha. Tá vendo? Eu entro dentro dela, assim, ó. No meio dela mesmo. E faço um ponto baixíssimo. E aqui, ó. Eu acabo a carreira. Então, agora vamos começar a próxima carreira. Iremos fazer aqui uma correntinha, que já equivale a um ponto baixo. E iremos fazer uma sequência de dezenove. Então, uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Vou fazer as dezenove aqui e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui as dezenove ponto baixo. Agora, iremos fazer o quê? Iremos pular duas casinhas. E fazer... E começar a fazer ponto alto. Como assim? Ó. Aqui está a casinha. Um cabelo meio. Tira. Aqui está a casinha. Da diminuição. A casinha do meio ponto alto. Que fizemos. Então, eu vou dar uma laçada aqui, ó. Então, você já deixa aqui, assim. Terminou aqui o ponto baixo. Já dá a laçada. Pra você vir contar. Então, uma. Duas. A laçada aqui de cima. Da diminuição. E a laçada do meio ponto alto. E vou vir aqui no próximo desse ponto baixo aqui. E vou fazer um ponto alto. Tá vendo? Fiz aqui. E vou seguir fazendo aqui os pontos altos em cima. Tá? Por isso que eu falei. Treze pontos altos. Vamos fazer em cima dos treze pontos baixos. Tá ok? Vou fazer aqui meus treze pontos altos. E volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os treze pontos altos. E agora, vamos voltar fazendo os pontos baixos. Então, aqui está a casinha do meio ponto alto. A casinha da diminuição. E venho aqui no próximo. Praticamente, ele é em cima do meio ponto alto. E volto fazendo aqui os dezenove pontos baixos. Até lá no final. E fecho com um ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que eu iniciei. Tá ok? Então, vou fazer o meu aqui e volto pra continuarmos a próxima carreira. Prontinho, meninas. Tá ficando assim, ó. Tá? Então, agora, vamos fazer a próxima carreira. Essa próxima carreira, iremos trabalhar com pontos altos. Então, eu vou iniciar aqui. Uma, duas, três correntinhas. Tá ok? E vou fazer uma sequência de dezenove pontos altos. Ó, então, eu já fiz uma. E aí, sigo aqui. No próximo, aqui na lateral, ó. Duas. Três. Quatro. Eu vou fazer aqui as minhas dezenove pontos altos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os dezenove pontos altos. Agora, irei fazer o quê? Uma diminuição de ponto alto. Tá? Ó, já vai... Não vou pular nada de casinha dessa vez. Eu vou fazer aqui uma diminuição de ponto alto, ó. Lançada, puxa. Lançada aqui. E puxa. Essa diminuição, fizemos em cima, praticamente, do início das trezes aqui. Dos treze pontos altos. Aí, depois que eu fiz a diminuição, eu vou seguir fazendo aqui o quê? Nove pontos altos, tá? Nove pontos altos. Um. Dois. Vou fazer o meu aqui e já volto. Prontinho, meninas. Fiz os nove pontos altos. E agora, eu vou fazer o quê? A mesma coisa ali que fiz aqui no início. Vou estar fazendo aqui no final dos treze pontos altos. Nove pontos altos. Agora, o quê? Uma diminuição de ponto alto. Uma diminuição de pontos altos. E sigo aqui, desço aqui, ó. Na próxima casinha, não vou pular nada. Desço fazendo o quê? Dezenove pontos altos novamente. E, Ara, onde eu vou fechar agora? Quando chegar no final, eu volto pra mostrar onde vamos estar fechando a carreira. Prontinho aqui, ó. Então, vamos fazer o quê? Vamos fechar dentro da terceira correntinha. Que é aquele que fizemos do ponto alto, ó. Então, vamos lá. Contar aqui. Uma, duas, três. Entro dentro da terceira correntinha e vou fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Tá? Aí, fica assim, ó. Agora aqui, vamos pra próxima carreira. Vamos iniciar. Bom, três correntinhas novamente, que equivale a um ponto alto. E vou fazer uma sequência de seis pontos altos. Então, eu tenho um, no próximo aqui, dois, né, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, tá? Nessa parte aqui do calcanhar. Agora, eu desço aqui fazendo um meio ponto alto. Um meio ponto alto. E vou fazer uma sequência de... Deixa eu só conferir aqui. Vou fazer uma sequência de dez pontos baixos, tá? Aqui, ó. Um, dois, três. Vou fazer aqui os dez e volto. Fiz a sequência de dez pontos baixos. Então, aqui, ó. Você já pode dar uma laçada aqui na agulha. Iremos fazer agora pontos altos. Você vai pular duas casinhas, ó. Uma, duas, tá? Ó. Uma, duas. E no próximo, praticamente em cima da diminuição aqui da carreira de baixo. Iremos fazer um ponto alto. Tá? Assim mesmo, ó. Então, já fiz um. Eu vou fazer uma sequência de onze. Um ponto alto. Dois. Três. Vou fazer aqui os onze e volto pra gente continuar, tá ok? Prontinho, meninas. Fiz aqui os onze pontos altos. Agora, eu vou descer e fazer ponto baixo. Então, eu vou fazer o quê também? Vou pular as duas casinhas aqui, né? Vou pular aqui, ó. Uma, duas. E volto aqui fazendo dez pontos baixos. Tá? Um. Dois. Três. Quatro. Faço o meu aqui e volto. Dez pontos baixos. Agora, eu vou repetir novamente igual lá do outro lado. Um meio ponto alto. E uma sequência de seis pontos altos, tá? Vou fazer os seis pontos altos. E vou tá fechando dentro da terceira correntinha com ponto baixíssimo. Dentro da terceira correntinha aqui e fechar com ponto baixíssimo, tá ok? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar a próxima carreira. Prontinho, meninas. Fiz aqui. Já arrematei dentro aqui com ponto baixíssimo. Dentro da terceira correntinha. E vamos para a próxima carreira. Próxima carreira, vou iniciar com três correntinhas também, que equivale a um ponto alto. Vou fazer uma sequência de cinco pontos altos. Então, um. Dois. Opa. Três. Se eu não trompar, não sou ia. Quatro. E... Cinco. Certo? Cinco pontos altos. Um meio ponto alto. Deixa eu entrar aqui certinho. Um meio ponto alto. E agora, eu vou fazer uma sequência aqui de trinta e três pontos baixos. Então, eu já fiz um. Dois. Três. Tá? Trinta e três. Eu vou passar tudinho aqui, ó. Aqui. Não vou pular nada. Vou passar aqui em cima. Quando eu chegar com as trinta e três, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os trinta e três pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto. Né? E a sequência de cinco pontos altos. Aí, chegando aqui, meninas, nós iremos arrematar essa carreira. Então, aqui meus cinco pontos altos. Eu não vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Eu vou mostrar como eu arremato aqui. Vou cortar aqui. Eu corto um pedaço bom pra manusear. Vou puxar. Não vou fazer correntinha nenhuma também pra arrematar. Vou só fazer o ponto alto, cortar e puxar. Ele vai ficar assim. Vou pegar a agulha 1.25, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Vou virar o trabalho aqui de frente pra mim. Vou segurar a linha. Eu vou localizar aqui, ó. Essa casinha desse ponto alto aqui, ó. Depois, aqui tá as três correntinhas e aqui tá o ponto alto. Então, eu vou tá localizando a casinha desse ponto alto aqui. Então, aqui está a casinha deles. Vou introduzir a agulha, ó. De dentro pra fora. Vou puxar essa laçadinha aqui pra dentro. Tá? E vou introduzir a minha agulha agora aqui, ó. Nessa, nessa laçadinha aqui. Eu sempre passo, tá vendo? Fica essas voltinhas assim, ó. Eu sempre passo a agulha dentro da voltinha do ponto alto aqui. E passo dentro da laçadinha assim, ó. E vou puxar essa linha pra cá agora. Por que você tá fazendo isso, Thiago? Porque vai ficar uma laçadinha em cima das três correntinhas. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só ajeitar aqui e volto. Vou mostrar pra vocês. Vou ajeitar aqui porque comei torcidinho. Aqui, meninas, ó. A laçadinha que eu fiz. Tá essa daqui, ó. Tá vendo? Ela passou aqui, ó. Ó. Fez essa laçadinha. Essa laçadinha está em cima das três correntinhas, ó. Então, é assim que eu faço esse arremate aqui. Em qualquer sapatinho que tá fazendo. Em cima do ponto alto, em cima do ponto baixo, do meio ponto alto. Pra poder ficar laçadinha. E agora, você pode arrematar e esconder. Vou arrematar e esconder e voltar pra gente continuar esse sapatinho. Yara, o que você faz pro seu sapatinho não ficar com a barriguinha aqui? Pra ficar torto? Gente, toda hora que eu tô finalizando, eu vou arrumando ele, tá? Essa barriguinha daqui de baixo, ó. Ele fica assim, ó. Perdão, saúde. Ó. Só que acontece. O que que acontece? Quando eu moldo, eu arrumo, eu coloco a palmilhinha aqui dentro. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Retinho, tá? Mas durante a confecção, ele fica assim com essa barriguinha aqui embaixo, gente, ó. Tá vendo? Ó. É porque eu não terminei ainda, tá ok? Então, agora, vamos fazer aqui o detalhe bem aqui em cima. O detalhe é onde vai ser o espaço pra tá colando esse aqui, ó. O símbolozinho. Tá? Então, vou pegar aqui a agulha, linha. E vamos fazer. Já peguei aqui, dei uma laçadinha. Esse aqui, nós vamos tá fazendo ele de quê? Em ponto baixo. Nossa, esse suporte é ruim demais. Balança. É, então, vamos se basear através dessa carreira aqui, ó. De ponto alto, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo clarear. Gente, esse celular meu, ele é chato. Ele clareia, ele escurece sozinho. Ó, aqui, ó. Vamos localizar por essa carreira. Sabemos que aqui tem 13 pontos altos, né? Nessa carreira, ó. 13 pontos altos. Ou, perdão. 11 pontos altos, Yara. Então, vamos, aqui o primeiro ponto alto, vamos se localizar por aqui. Iriamos começar aqui. Mas eu não quero começar aqui. Mentira. Não vou começar a fazer os pontos baixos aqui. Eu vou vir aqui no próximo, tá? E vou começar aqui. Por isso que vai dar 13. Porque nós vamos pegar mais dois aqui, mais um aqui e mais um aqui. E vai ser dois. Aí, vai finalizar aqui 13 pontos baixos. Certo, meninas? Então, aqui eu vou iniciar com duas correntinhas, tá? Tem lugares que eu inicio com um e tem lugares que eu inicio com dois. Aqui eu vou iniciar com dois. Então, eu já conto um. Essas duas correntinhas já contam como se fosse um ponto baixo. Um. Dois. Três. Então, eu vou fazer aqui os 13 pontos baixos e volto pra mostrar lá no final onde ele parou, tá? Pronto. Fiz aqui os 13 pontos baixos, ó. E aí, eu vim aqui e peguei. Aqui está o ponto alto. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui está o ponto alto. Ô, foco maravilhinho. Aqui está o ponto alto. E aqui, ó. Na direção, ponto baixo. E aí, eu vim aqui no próximo e fiz. Caso você tiver dúvida aqui desse lado, você inicia aqui onde eu mostrei e vem contando até ter 13 pontos baixos. Tá ok? Aí, eu viro aqui com o trabalho, a linha para fora. E volto fazendo aqui o quê? Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui 13 pontos baixos novamente, tá ok? Vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 13 pontos baixos. O último eu fiz dentro das duas correntinhas, tá? Aí, vou virar o trabalho novamente com a linha para o lado de fora. E vou voltar novamente fazendo ponto sobre ponto, 13 pontos baixos. Tá? Vou fazer aqui os 13 e volto pra continuarmos. Prontinho, meninas. Fiz aqui, tá? Os 13 pontos baixos. Não vou arrematar. Daqui mesmo, já vamos descer pra tá passando a carreira de ponto baixíssimo aqui, tá? É... Então, eu vou descer aqui, ó. Carreira de ponto baixíssimo. É super fácil. É só... Ó, eu vou descer aqui mesmo, tá? Então, aqui, ó. Você vai olhando aí e vai se baseando, ó. Não tem quantidade também, não. Ui! De novo, Yara. Mas, é pra acabar, né? Então, ó. Desce aqui. Pronto. Vou passando. Aí, aqui, meninas. Ó, vou passando ponto baixíssimo, tá? Quando chegar em cima desses cinco pontos altos aqui, eu vou voltar, tá? Então, eu vou passando aqui na lateral. Quando chegar aqui em cima, mais ou menos, aqui, ó. Em cima não. Aqui. Em cima do meio ponto alto. E tiver os cinco pontos altos aqui, eu volto, tá? Pronto. Fiz aqui os pontos baixíssimo. Aqui tá os cinco. Em cima desses cinco, eu vou fazer o que aqui? Ponto baixo, tá? Vou fazer ponto baixo. Então, aqui, vai ser o quê? Um total de dez. Porque é cinco desse lado aqui e cinco desse outro, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui os dez pontos baixos. Prontinho. Os dez pontos baixos. E vou voltar agora, descendo, fazendo ponto baixíssimo, tá ok? Vou fazer o meu aqui. E volto pra gente... Ah, tá. Eu vou fazer o ponto baixíssimo até aqui, ó. Tá? Até aqui. E volto pra gente continuar. Pronto. Fiz até aqui onde eu falei que eu ia fazer. Agora aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular esse aqui, né? Que é onde eu finalizei. Onde eu... Ó. Passei o ponto baixíssimo em cima desse... Novamente. Novamente. Passei o ponto baixíssimo assim, ó. Aqui em cima do primeiro ponto baixo, ó. E aí, eu vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui no próximo. E vou seguir fazendo o quê aqui, ó? Ponto baixo, tá? Ó. Ponto baixo. Só pra dar uma alturinha a mais, tá? E não ficar toda hora. Arremata, 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 arremata. Então... Aí, eu fiz desse jeitinho aqui. Tô fazendo até aqui, ó. Aí, faço aqui. Tá vendo? Aí, nesse último aqui, ó. Eu entro aqui dentro também e faço aqui um ponto baixíssimo assim, ó. Aí, eu vou cortar e arrematar. Tá ok? Vou cortar e arrematar e volto pra gente continuar. Ó, meninas. Arrematei e ele tá ficando assim, ó. Olha aqui. Ó. Barriguinha, né? Porque ainda não terminei de arrumar. Ó. Certo? Agora, vamos fazer essa parte aqui, ó. Já. Essa partezinha aqui. Pega a sua linha. Laçadinha. Vamos localizar aqui, ó. Aqui é onde iniciamos, né? Pra fazer os pontos... Nossa, esse foco eu vou contar o negócio. Não tem nada pra desfocar ele. Então, vamos lá. Tirei o foco. Consegui. Aqui é onde iniciamos, né? Ó. Pra fazer essa parte de baixo. Caso vocês tenham dúvida de tá localizando aqui, localiza por aqui, ó. Onde tá as três correntinhas. Tá aqui, ó. Aqui é o meio, então, né? Ó. Então, aí você desce. Aqui nessa parte do meio. Vai ser aqui. Aí você vai contar uma, duas laçadinhas. E vai introduzir a agulha. Daqui pra cá, ó. Ó. Uma, duas laçadinhas. Vai pegar essa laçadinha de fora agora que ficou aqui, ó. Vai introduzir essa agulha aqui. E vamos fazer aqui. Duas correntinhas, ó. Uma. Duas. Já vou esconder minha linha. E vou fazer aqui mais três. Que tem que totalizar quatro. Tá? Então, uma. Um ponto baixo. Aqui, ó. Duas. Opa. Dei uma laçada aqui. Nada a ver. Nada a ver, Yara. Duas. Três. E quatro aqui, ó. Certo? Aí, viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui, aqui. Ponto baixos. Então, iremos fazer aqui uma sequência de dezoito carreiras. Tá? Então, eu vou cortar essa linha aqui que eu já estava escondendo. E vou fazer uma sequência aqui de dezoito carreiras. Então, uma, duas, né? E vou fazer aqui. Aí, você faz as dezoito, né? E pode deixar um pedaço para você estar costurando, para estar fazendo aquela voltinha da parte de cima. Essa voltinha aqui, ó. Corta um pedacinho de linha, tá? E vou fazer o meu e volto. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui as dezoito carreiras. Já até passei a linha aqui na agulha. Agora, eu vou contar aqui, ó. Nove carreiras para dobrar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou dobrar. Ó, se vocês repararem, já dobrei e ficou naquela... Bem na onde fica aquelas laçadinhas que eu gosto para costurar aqui, ó. Tá? Então, eu já vou aqui costurar. Acho que a maioria de vocês já sabem, né? Como que eu costuro aqui. Não tem segredo nenhum. Ai. Aí eu pego a laçadinha aqui, né? Pego na próxima casinha. E vou costurando isso aqui, assim, ó. Costurar e arrematar e volto para a gente continuar. Então, meninas, eu já vou fazer... Acho que a parte que mais sofre aqui nesse sapatinho é para passar essa carreira de ponto baixíssimo aqui de branco, tá? Então, agora, já vamos passar o elástico. Porque quando eu fiz esse, eu sofri para passar o elástico. Porque eu já tinha terminado todo o sapatinho. Quando eu terminei, eu olhei para a cara dele e fiquei pensando o que eu poderia fazer para poder dar uma segurança no pé do bebê. Era colocar o elástico aqui. Então, agora, aqui, nós já vamos passar o elástico nele assim, tá? Porque depois para moldar já vai estar fácil também, tá? Como ele, você vai mudar praticamente mais a parte da frente, aqui a parte onde coloca aqui o crochê na frente. Porque aqui a parte de trás vai ficar enrugadinho mesmo, né? Então, vamos lá. A dica que eu vou dar aqui para vocês. Vocês cortarem o elástico sem espichar, sem nada, 12 centímetros, tá? Vou cortar o meu aqui, ó. 12 centímetros. E você vai fazer o que aqui? Passar na agulha aqui, tá? Vou passar o meu aqui e volto para mostrar. Gente, é muito ruim para passar esse elástico dentro da agulha. Minha nossa senhora! Eu vou dar uma dica aqui para vocês agora, que eu acabei de inventar, tá? Para poder passar. Então, você vai pegar a linha aí, ó. Pega uma linha, passa aqui, ó. A linha dá para você dar uma lambidinha e ela passar mais fácil, né? Aí, você vai passar uma ponta, vai passar a outra também aqui, ó. Na mesma direção, tá? As duas. Aí, você vai largar ela assim, ó. Aí, você vai passar esse elástico aqui, ó. Aqui dentro. Assim. Tá vendo? Ah, elástico, que coisa. E vai puxar essa linha aqui, ó. Aí, você pode puxar com força. Aí, ela passa. Tá? Se você tiver dificuldade de passar o elástico na sua agulha. Então, aí, passou assim, ó. Com facilidade agora. Então, bora lá. Passar esse elástico no sapatinho. Então, bora lá. Eu comecei por aqui, ó. Por esse cantinho aqui. Mas, você pode começar por onde você quiser. Para estar passando esse elástico. Então, eu vou... Eu dobrei ele assim para facilitar, né? Dei uma esgaçada nele aqui. Tá vendo? Essa última carreira aqui de ponto baixo. Vai ser aqui que iremos passar. Tá? Vai passar aqui nessa carreira de ponto baixo. Vai passar aqui nesse ponto baixo aqui do calcanhar. Tá? Vai descer aqui. Passar nessa carreira de ponto baixo por trás. E na mesma direção aqui dessa carreira de ponto baixo. Aqui, ó. Vai ser... Ela vai estar aqui, ó. E nós vamos passar aqui também. Nessa parte da frente. Não vamos passar aqui em cima. Vai ser aqui, ó. Então, vamos começar. Então, eu passei aqui, ó. Já vou localizar. Eu passei assim, ó. Vou passar dois logo aqui já. Assim, ó. No meio do ponto baixo, ó. Passar dois. Tá vendo? Assim. Aí, eu vou puxar o elástico aqui, ó. Pode puxar tudo, tá? E deixar essa pontinha aqui assim, ó. Pode deixar ela aqui assim. E aí, vamos passando, ó. Vai passar desse jeito aqui. Por isso que é bom a agulha de tapeçaria. Porque ela não tem ponta, né? Aí, ela já vai entrando meio que certinho dentro dos pontos baixos, ó. Aí, você entra uma quantidade que você achar boa. Aí, você puxa. Você tiver com medo desse aqui ir junto. Você segura ele na hora de puxar, tá? E vai passando. Eu vou passar aqui. Quando eu chegar aqui no calcanhar, eu volto. Cheguei bem aqui na direção do... Aqui do calcanhar. Eu vou fazer assim pra subir. Eu fiz assim, ó. Vim aqui, tá vendo? Passei aqui, ó. Se você vir, vem bem certinho na direção e para. Aqui é onde começa o ponto baixo. Então, eu vim aqui e entrei nessa laçadinha daqui de baixo. Ó. Assim. E comecei passando aqui, ó. Ai, meu Deusinho. Ele nem aparece, tá, gente? Porque como ele... Na hora que a gente amarra, ele fica todo justinho. Aí, nem aparece esses pontinhos pretos. Deixa eu ver. Eu vou puxar aqui pra mostrar. Aí, lá. Fica tipo assim, ó. Um pontinho preto. Agora, eu vou pegar aqui pra mostrar lá. Ele nem aparece. Ele fica todo engroviadinho depois que você amarra, ó. Ele une assim. Aí, ele acaba ficando escondido. Tá? Então, eu vou passar aqui. E na hora de descer aqui, eu faço o mesmo esquema. Pra descer aqui e vir aqui. Tá? Então, eu vou descer aqui e passar aqui. Quando eu tiver bem aqui, ó. Eu volto. Pronto. Eu já passei. Agora, cheguei aqui na parte da frente. Então, eu vou passar o meu. Quando eu chegar aqui, eu volto. Prontinho, meninas. Passei aqui, ó. Então, já vou até tirar aqui da agulha. E agora, Yara? Eu já amarro? Não. Você vai pegar a régua. Tá? Você vai puxar. Tem duas perninhas, ó. Eu saí no mesmo lugar daqui, ó. Onde eu comecei, eu saí. Então, você vai puxar as duas perninhas. Até elas atingirem três centímetros, tá? Então, essa daqui, deixa eu ver. Não vai... Você não... Ó, esse fiozinho aqui. Deixa eu cortar pra ele. Não confundir as ideias. O elástico tá bem aqui. Cadê? Aqui, ó. Esse fiozinho que fica trançado no elástico. Então, deixa eu ver se esse aqui já tá com três centímetros. Sem puxar, tá? Ele tem que tá com três centímetros sem puxar. Esse aqui já tá ótimo. Agora, eu vou puxar esse aqui, ó. Até ele ficar com o mesmo tamanho do outro. Se um eu já medir e eles ficaram... Um já medir com três. Aí, você puxa o outro até ficar do mesmo tamanho, ó. Então, ó. Esses dois aqui ficou com três centímetros cada um sem puxar. Então, agora, você pode amarrar. Yara, como que você amarrou? Eu dei um nozinho cego, tá, meninas? Ó. Eu dei um nozinho cego assim, ó. Dois nozinhos. Acho que eles não desmancham. E aí, eu cortei, ó. Puxar assim. Vou cortar. E vou fazer o seguinte ainda, ó. Vou cortar ele aqui. E peguei o isqueiro. Deu uma leve queimadinha aqui, gente. Ó. Uma leve... Uma leve queimadinha. Só pra esse... Esse... Negocinho aqui. Não ficar desfiando, tá? Ó. Aí. É fedido. Quando você queima, fica fedidinho. E aí, você esconde ele aqui. No meio. Aqui dentro dos pontos mesmo. Você pode pegar a agulha de crochê. E ir puxando ele aqui, né? É... Bem delicado pra tá escondendo. Tá certo? Tá, meninas? Ó. Puxei o meu. E escondi ele aqui, ó. Entre os pontos, tá? Então, aqui eu vou dar uma ajeitadinha. Só pra tá mostrando pra vocês como ele ficou. Tá? Ó. Depois que você molda, o elástico, ele vai... É... Você molda, ele vai engrovinhando mais um pouquinho depois. Tá? Parece que não tem... Não fala? Elasticidade. Mas tem sim. Não pode também ter muito fechado. Até porque o pezinho do bebê vai ficar marcado se ficar apertando demais. Ó. Só pra você ver. Ele já tá fechando aqui. Tá? Então, aqui, meninas. Eu vou dar uma dica pra vocês. É... Yara, eu gostei dele assim, sabe? Não queria colocar o elástico na frente. Ou... Quero fazer pra não ficar aparecendo isso aqui e usar sem esse... Esse elástico, não. Sem essa parte aqui que imita o elástico. O que que eu posso tá fazendo? Vocês podem tá fazendo ele com a frente do All Star. Com a frente do All Star, se caso eu não quiser essa ruguinha. Sim. Mas e aí? E a quantidade de pontos vai bater? Então, gente. O All Star, eu tenho uma aqui pronta, ó. O All Star, ele... Você separa ele aqui 4 pra cá, certo? E depois você vai pegando em 2 em 2. 2 em 2 pra cá também. Quando você conta da onde você dividiu 4 aqui, pegando em 2 em 2, ele fica assim, ó. Com 12. Entendeu? Com 12 ele fica aqui. E aqui do outro lado fica com 12. Mas, Yara, aqui a gente separou 14. Certo? O que que você vai fazer? Você vai repetir mais uma carreira. Ao invés de você rematar ele desse lado... Porque o All Star a gente vai fazendo assim. Quando chega desse lado, a gente arremata. Quando chegar aqui desse lado... Perdão. Quando chegar aqui desse lado, você vai pegar mais 2 e vai voltar, né? E nisso você pode pular 1 se quiser, tá? Pular 1 e voltar e pegar mais 2. E voltar e arrematar aqui. Vai arrematar desse lado também, tá? Só vai e volta com mais 2 carreiras. Aí você vai deixar essa parte aqui branca um pouco maior. Entendeu? Vamos dizer assim. Você vai repetir essa parte aqui. Esse aqui é um All Star de 9 centímetros. Você iria repetir essa parte da frente igual do All Star de 11 ou de 12. Que eu aumentei mais 2 carreiras, né? Aí você vai tá pegando mais 2 pontos aqui, mais 2 pontos aqui. E vai ficar com 14 aqui, igual essa aqui da divisão. Pra você tá fazendo a mesma contagem de ponto dessa parte do corpo aqui de vermelho. Tá certo, meninas? E se vocês fizerem assim com essa dica, posta lá no grupo pra mim, Aprendendo Crochê, Conharia e Nascimento. Grupo do Facebook pra mim tá vendo se deu certo essa dica. É só uma dica. Eu ainda não fiz, tá? É só uma dica. Talvez possa dar certo. Talvez não também. Então, agora, meninas, você vai deixar esse sapatinho assim, reservado lá no cantinho. Que vamos tá fazendo essas tiras aqui agora, tá? Essas tirinhas aqui. Bom, meninas. Pra começar essa tirinha, eu já vou deixar um pedaço aí que é pra costurar, tá? Que nós vamos costurar dos dois lados. Da frente e de trás da tira. Então, eu já vou iniciar deixando um pedaço pra tá costurando. Eu aqui tô deixando pra vocês terem uma base uns 20 centímetros, tá? 20 centímetros de linha. Então, aí eu vou iniciar aqui a laçadinha. E vou fazer aqui oito correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui as oito correntinhas. Eu vou fazer mais uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto baixo, tá? Essas duas correntinhas que ficou aqui pra trás, ela já conta como se fosse um ponto baixo. E vou voltar aqui fazendo ponto baixos. No caso, vai ficar com oito, tá? Vou fazer a minha aqui e volto. Aqui. Agora, eu viro o trabalho aqui com a linha para fora. Com a linha para fora. E volto fazendo ponto baixos. Eu vou fazer até ponto baixos em cima daquelas duas correntinhas. Pra poder dar oito, ó. Então, eu já fiz uma. Essa aqui é a segunda. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E aqui dentro das duas correntinhas. Deixa eu olhar aqui mais de pertinho. Aqui. Ó. Oito. Tá? Então, aqui já fiz oito, ó. E vou repetir essa carreira até atingir 21 carreiras. Então, tem uma, duas. Quando eu tiver com 21 carreiras, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Prontinho. Eu fiz aqui as 21 carreiras. Depois que você fez as 21, vai virar o trabalho com a linha para fora. Vai fazer aqui, ó. Um. Dois. Ponto baixo. Aí, vai fazer meio ponto alto, ó. Laçada na agulha. Um. Dois meio ponto altos. E aqui no restante, que vai dar quatro pontos altos. Já explico por que que vamos fazer desse jeito, tá? Quatro pontos altos. E agora, fiz assim, tá? E ficou assim, ó. Viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui agora. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco ponto... Quatro pontos altos, perdão. E agora... Ficou escuro de novo. E agora, faço um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E aqui, um ponto baixo. E outro ponto baixo. Aí, você já pode deixar a linha também para costurar. Vou deixar do mesmo tamanho que eu deixei do outro lado. Tá? Aí, você faz o que aqui? Você arremata do jeito que você achar melhor. Eu faço uma correntinha e puxo. E arrematei aqui, ó. Ele vai ficar assim a tirinha, ó. Olha aqui, ó. Com a ponta meio de triângulo aqui. E aqui, quadrado. E você vai fazer a outra do mesmo jeito. Ah, Yara, por que que você fez isso? Ó, por que, meninas? Eu vou mostrar esse aqui. Já tá pronto. Eu vou costurar a parte reta aqui. Se eu fizesse elas todas retas, o que que ia acontecer? Ó. Memoriza aí. A parte reta aqui. Faz de conta que aqui também seria reto. Quando eu fosse costurar, olha. Não ia dar, tá vendo? Ó. Não ia dar. Ele ia ficar reto. Reto. Ele não ia dar um acabamento bacana. Então, por isso que eu fiz isso. Tá? Então, você vai fazer as duas desse jeito. Certo? Que só na hora de costurar que você vai identificar. Qual vai ser pro lado de cá e qual vai ser pro lado de cá. Tá? Porque daí quando você costura, você já vê que ela já dá, ó. Ó. Assim. E aqui a parte reta vai ficar aqui. Então, vou fazer a minha outra tirinha aqui. Você faça de vocês. Quando tiver pronta, eu volto pra gente tá costurando. Prontinho, meninas. Fiz aqui, ó. As duas tiras. Tá? Já deixei aqui. Pra tá... Costurando. Agora, iremos fazer o quê? Você vai pegar aí quatro pedacinhos de linha de cores diferentes. Vamos tá marcando pra não tá costurando errado. Tá ok? É... E vamos marcar certinho pra gente tá costurando. Então, pega aí os quatro pedacinhos de linha. É... Vamos marcar aqui, ó. A mesma marcação de um lado vai ser da outra. Aqui tem cinco, né? Nós vamos localizar através dessa ruguinha aqui. Tá ok? Ó, na direção da ruguinha... Vai, foca, colabora. Na direção da ruguinha, vamos introduzir a agulha, ó. Tá vendo? Vou marcar. É... Sabemos que fizemos oito carreiras, certo? Então, vamos contar oito laçadinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos passar aqui. Essa é a laçadinha da parte da frente. Agora, da parte de trás. Você vai pular. Uma, duas laçadinhas. Na terceira, vai introduzir e vai puxar. Tá? Vai contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vai puxar. Agora, ó. Marcamos aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui da laçadinha da ruguinha. Puxa. Vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxa. Uma, duas, três. Puxa. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxa. Então, já marcamos, certo? Então, você já pode... Marcou e o foco saiu. Vamos pegar aqui. Vou ensinar pra vocês como vocês vão identificar, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Aqui é a parte do triângulo. Tá? E aqui é o reto. Então, você põe aí na mesa. Meninas, eu olhei o meu tênis. As tiras são pros mesmos lados. São iguais. Então, eu vou tá fazendo igual. Tá? Também. Igual do sapato. Ó. Então, esse aqui. Por baixo. Assim. Que vai ser o X. Aqui as partes reta. Aqui as partes reta e aqui a parte dos triângulos. Tá? Então, a ponta aqui, ó. Do ponto alto, que é do triângulo. Ela vai ficar assim. Ó. Tá bom? Olha. Então, a primeira que temos que costurar é a de baixo. Tá? Pra essa ficar por cima. Pra ficar igual o outro pezinho. Mas se ficar assim, ao contrário, eu acho que não tem problema também, não. Eu só vou fazer igual eu olhei no meu tênis lá. Então, é a de baixo. Aqui, ó. Ó. O sapatinho de frente. Então, é aqui. E o triângulo tem que tá assim. Ó. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a agulha. Vou passar. Então, vamos lá, ó. Passei aqui. Vamos costurar assim. Então. Vou vir aqui. Gente, essa parte da costura é bem simples, tá? Então, eu já vou passar aqui onde eu marquei, ó. Já vou tirar essa perninha. Tá? Do mesmo lugar aqui que eu introduzi, eu vou entrar aqui na primeira casinha. Tá vendo? Ó. E vou puxar bem. Bem, bem, bem. Assim, ó. E agora, eu vou costurando assim, ó. Vem aqui, entro nessa laçadinha. Entro aqui na próxima casinha. Vai ser assim que eu vou costurar. Ó. Tá? Vou costurar essa aqui pra mostrar. Ó. Já tiro aqui da onde eu marquei, que é a última. Assim. Ó. Tá? Ó. Assim que eu costurei. Nessa última, eu passo novamente aqui, ó. Né? Duas vezes eu passo. Duas vezes. Faz assim. Ó. Passei duas vezes. Tá vendo? Aí, eu trago a linha aqui pra trás. E arremato ela aqui atrás. Tá? Aí, eu vou arrematar aqui atrás. Certo? Vou arrematar o meu e volto pra gente costurar o outro lado. Pronto. Já passei a linha aqui. Agulha na linha. Vou vir aqui. Então, vai ser aqui, né? Que vamos costurar. Então, aqui vai ser o mesmo processo de lá. Ó. Vou passar aqui. Subir já aqui. Vou tirar essa marcação. Então, vou costurar aqui. Vou costurar esse lado. Mostrar como que eu fiz. Porque o outro vai ser a mesma coisa, tá? Pra você estarem costurando. Ó. Passadinha. Entra aqui. Pega essa. Ó. Lá de cima. Vamos lá. Ó. Vamos lá. E aqui já posso tirar. Aqui. Aqui duas vezes, né? Como eu falei. Puxo. Aí eu vou passar a linha aqui pra trás. Na hora que você passar ela pra trás, você não puxa tanto, tá? Pode ser que ela acabe puxando a linha. E aí eu vou arrematar aqui, ó. Vem aqui e arremato aqui e escondo a linha aqui atrás, tá certo? Então, é assim que eu costurei. Então, já costurei uma. Aí você vai vir aqui e vai costurar a outra aqui também. Vou costurar a minha e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Costuradinho, ó. Costurei já. Tá? Agora vamos passar aquele ponto baixíssimo, tá ok? Então, aí você localiza qualquer lugar que você quiser. Eu vou começar por aqui. É... não vai ser aqui, ó. Lembra que tem mais uma laçadinha aqui ainda sobrando, né? Então, nós vamos passar por baixo dessa laçadinha aqui, ó. Pra fazer esse ponto baixíssimo. Tá ok? Não vai ser nesse vão aqui. Ainda tem a laçadinha, ó. Vai ser por baixo da laçadinha, ó. Então, aí você vai passar o quê? Ponto baixíssimo. Gente, eu vou falar pra você. Essa aqui, eu acho que é a parte mais difícil do sapatinho. É isso aqui. É passar esse ponto baixíssimo. Entendeu? Então, ó. Eu utilizo até esses dois dedos lá dentro pra segurar a linha. Pra apoiar. Você que vai achar um jeito bacana aí de você tá segurando sua linha aí dentro pra passar esse ponto baixíssimo dentro do sapatinho, tá bom? E aí você passa com a sua calma, paciência. Bem caprichadinho. Não acocha muito. Se você acha que com a agulha 1.75 vai ficar apertado, usa número 2, né? Eu uso uma agulha maior. Você que vai achar um jeito melhor pra você, tá? Vou passar o meu aqui e volto pra gente tá finalizando ele. Pronto, meninas. Passei. Já cortei a linha, né? Vou fazer aqui o acabamento igual eu faço no tênis do All Star, né? Cheguei aqui. Vou passar dentro da laçadinha aqui. Cadê a laçadinha, gente? É tudo branco, eu não enxergo nada. Pera aí. Achei. Tá vendo? Pego aqui as duas laçadinhas. É igual do All Star. Puxo. Opa, desfiou a linha. Puxo aqui. Aí vou entrar no mesmo lugarzinho aqui, né? Onde eu fiz a laçadinha. Eita, entrando bem errado. Aqui, ó. Gente, é branco, vocês não vão tá vendo nada. Mas aí você faz o de vocês, vocês vão conseguir ver. Pronto. Fiz aqui a laçadinha. E aí eu vou arrematar, cortar e volto pra gente tá moldando ele, tá? Bom, meninas, já tô colocando aqui, ó, a palmilha aqui dentro. Vou pegar a misturinha. Vou umedecer ele, tá? Pra gente tá moldando aqui. Pronto. Já umedeci ele. Primeiro lugar onde eu arrumo é onde? A solinha, aqui embaixo. Tá? A solinha. Primeiro lugar onde eu arrumo. Depois eu vou arrumando ele todo. Dê uma puxadinha pros pontos se ajustarem, né? Ó. Já tô arrumando aqui nessa parte da lateral. Se vocês prestarem atenção, aqui já tá engroviando mais um pouco por causa do elástico, tá, gente? Aí eu vou colocar meus dois dedos aqui dentro pra me arrumar essa parte da frente. Eu sempre apoio aqui na minha mão pra eu tá arrumando as coisas e o sapatinho. É assim que eu moldo ele, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que tem cada um com sua opinião, tá, gente? Eu não discordo e nem acordo. Nada a ver o que eu disse. Mas cada um com sua opinião, né? Então, se quer usar, usa. Não quer usar, não usa. Fica a seu critério. Eu uso em todos os meus sapatinhos que eu faço pra moldar, deixar mais bonitinho, mais apresentável. Mas se você não quer, acha que vai enganar a cliente, tudo bem. É você que manda. O trabalho é teu. Eu só venho aqui e mostro e ensino como eu fiz. Mas ninguém é obrigado a fazer do jeito que eu fiz, né? Pode mudar, pode modificar. Essa é a minha versão. Então, aqui, meninas, ó. Já moldei, tá vendo? Ó. Aí a solinha já ficou aqui mais retinha. Tá? Eu vou moldar aqui, vou esperar ele secar e volto pra gente fazer o restante do acabamento. Então, eu vou fazer o resto. 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 Já estou aqui com o sapatinho seco. Então, nós vamos colar essa partezinha aqui do calcanhar, tá? Eu colei com cola tec bonde. Se você quiser colar com cola de silicone, costurar, fica a critério. Usa essa daqui, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Vou passar cola tec bonde. Passar aqui até onde eu costurei aqui só, tá? Só até onde eu costurei. Passei e vou colar. Prontinho. Prontinho. Coladinho. Ó. Tá? Já colei aqui. Agora, eu vou colar esse símbolo. E agora, esse símbolo, onde tá que você não ensinou? Já tem ele vídeo aqui no canal, tá? Eu vou tá deixando aparecer aqui em cima. É só você clicar e ir lá pra tá fazendo esse símbolo. Eu vou colar aqui. Vou mostrar como que eu colei. Então, você assista. Depois, você volta o videozinho onde eu tô mostrando. Então, aqui, ó. Vou ajeitar aqui. Eu pego uma pinça, né? Como vocês sabem, eu utilizo uma pinça muitas vezes. Então, eu vou abaixar um pouquinho aqui na hora que eu for colocar pra não colar. Vou passar o quê? Cola o take bond. Yara, cola o take bond deixa o trabalho duro. Até agora, eu não vi uma cola que deixa o trabalho macio, né? Ela cola, ela vai endurecer. Que é pra colar. Até a de silicone, se você colar, ela fica dura. E aí, eu vou enfiar ele aqui, ó. Aí. Já coloquei. Então, é só agora colar. Tá? Não colei. Colei por debaixo da tira. Olha aqui, ó. Pra vocês verem meu dedo e o símbolo. Colado. Prontinho. A minha etiqueta já tá lá dentro, ó. Colei com cola de silicone. Aí, se caso você achar que merece, e você manuseando ele amassou de novo, pode moldar, umedecer novamente. Isso não tem problema. E está pronto o nosso tênis adidas, né? Vou pegar o outro pezinho aqui. Então, tudo que você fizer em um pezinho, vai ser para o outro também. Essa parte da tira aqui, gente, eu não vou colar, tá? Essa aqui, ó. Da parte de dentro, não vou estar colando, não. Porque vai deixar, por causa do pezinho do bebê for mais gordinho, essas coisas. Vai ficar bem flexível aí dentro. Tá bom? Então, agora aqui, ó. Tá finalizado já. É só você tirar uma foto bem linda. E postar lá no meu grupo do Facebook. Aprendendo crochê com a Yarinha Nascimento. Falar, Yarinha, consegui. Não é difícil, gente. Eu, você olhando, você fala, nossa, eu não vou conseguir fazer. Mas consegue sim, com muita calma, paciência. Você consegue. Volta o vídeo duas, três vezes, se não conseguiu entender. Volta de novo, assista de novo, pratica. Quanto mais você pratica, mais você chega à sua perfeição. Eu sempre digo isso, né, gente? Praticar, praticar, praticar até você chegar na sua perfeição. Porque cada um tem sua perfeição, cada um tem o seu jeito de trabalhar, de segurar a agulha. Sabemos disso, tá bom? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Que façam, né? Um post lá no meu grupo pra mim tá vendo. E eu já estou curiosa pra ver em várias outras cores. Tá bom? Um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas.